Meus amigos, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um brownie perfeito e com a opção que vocês vão ficar de queixo caído. Excelente pra fazer pro dia das mães, Páscoa ou até mesmo aquela sobremesa de final de semana, né? No meu caso aqui é fácil comer mesmo, porque essa receita é irresistível. Ainda mais que esse brownie ainda recheado. E ainda você pode decorar ela de várias formas, então não tira o olho dessa receita que tá, ó, topzera, viu? Mas antes de eu começar essa receitola, nossa parceria de sempre sentando o dedo nesse like. Se você aí é novo no canal, se inscreva ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo. Combinado? Agora chega de falação, vem comigo pra receita. Aqui eu tô usando chocolate meio amargo e eu vou derreter ele junto com os nossos outros ingredientes, que é o chocolate em pó. E agora nós vamos acrescentar a nossa manteiga. E tem que ser manteiga mesmo, não pode ser margarina. Pra fazer brownie tem que ser manteiga. E agora vamos esperar isso aqui tudo derreter até ficar tudo muito bem homogêneo. Se você quiser, você pode fazer essa etapa também no micro-ondas. Com o nosso chocolate já derretido, olha só que coisa mais linda que ficou esse chocolate, pessoal. Olha o brilho, tá vendo? E agora sim nós vamos começar a preparar o nosso brownie, né pessoal? Então é bem simples. Aqui dentro desse bowl, nós vamos adicionar ovos, tá? Só que nós temos que adicionar ovos um a um, intercalando com o nosso açúcar. Pra falar a verdade, intercalar ou não, pode colocar todo o açúcar, tá? Aqui eu tô colocando o açúcar mascavo e o açúcar cristal. Um dos diferenciais pra esse brownie ficar perfeito com aquele gosto topzera, igualzinho o americano, é essa misturinha aqui com o açúcar mascavo mais um ingrediente que eu vou colocar aqui também, entendeu? Então pra essa receita tem que ter o açúcar mascavo. Então agora nós vamos começar a bater isso aqui até virar uma espécie de um creminho, tá pessoal? E olha aqui meus amigos, já tá pronto, olha só. É um creminho bem lisinho. Dá pra perceber aqui ó, ficou tipo como se fosse uma espuminha. Então é nessa hora então, opa, ó o avião passando. Eu moro perto do aeroporto pessoal, o aeroporto da Pampulha. Então desculpa aí o barulho do avião. Então agora com o nosso creminho aqui já preparado, vem um dos segredinhos que eu já falei pra vocês, né? Que ia ter essência de baunilha. Essa essência de baunilha misturado com o chocolate que eu vou colocar neste momento, tá? Ela vai realçar o sabor, tá? Essência de baunilha misturado com o chocolate dá um realce pessoal no sabor que vocês não fazem ideia. E você pode perceber aqui ó, que eu tô colocando o meu creme de chocolate aos poucos e misturando, tá? O meu creme de chocolate ele tá morno. Pra não correr o risco do nosso ovo cozinhar, eu coloco ele desse jeito, tá vendo? Coloco com a mão e vou misturando com a outra. Pronto meus amigos, chocolate já incorporado. Olha que coisa linda pessoal, olha que brilho. Então agora nesse momento nós vamos colocar farinha de trigo peneirada, tá? É bem pouquinho a farinha de trigo mesmo. E na minha opinião, um dos melhores ingredientes pra comer com brownie é castanha, tá? Aqui eu tô usando castanha de caju, você pode usar amêndoa, castanha do Pará, até mesmo amendoim se você quiser. Isso é opcional, você coloca se quiser, tá? Então vamos colocar aqui dentro e não precisa de fermento, viu pessoal? Brownie é uma massa um pouco mais úmida, pra falar a verdade, bem úmida, né? Pra criar aquela casquinha pro fora, então não precisa de fermento. Pronto meus amigos, massa nossa está pronta. Olha que coisa mais linda, olha isso pessoal. Agora pessoal, chegou o momento de nós informarmos todo esse nosso brownie. E aqui eu queria dar uma dica pra vocês, tá? Bem bacana. Aqui eu vou estar usando forminhas de 220 gramas. Compre no supermercado pessoal, bem fácil de encontrar, tá? Tem 220 ml, desculpa, é aquele material de fazer marmita, né? Tem esse aqui, essa forminha pra bolo inglês, tá vendo? Ela é feita com papel manteiga, ela até vem com uma tampinha personalizada. Essa forma eu comprei em casas de confeitaria. Também você acha bem fácil na internet. Você também tem tradicionalmente aquela nossa forma, né? Você pode usar essa forma aqui, ela é 20 por 15, tá bom? Você pode juntar ela com margarina e colocar a massa, ou então colocar papel manteiga, que é o meu preferido, né? E aí, colocar a massa, tá? Beleza? Então, agora sim, vamos colocar a massa do nosso brownie aqui dentro. Essa massa do brownie nós não precisamos encher até na tampa, tá, pessoal? Você pode ver aqui, ó, que sobrou um pedacinho aqui ainda sem colocar. Porque eu vou ensinar pra vocês uma calda, uma cobertura, né, pessoal? Pra gente colocar aqui, fazer uma decoração topzera, tá? Então, coloca até mais ou menos nesse nívelzinho aqui. Bom, com a nossa massa de brownie já colocada em todas as forminhas, agora nós vamos rechear essas aqui que tá em bolo inglês, tá? Então, aqui dentro eu vou rechear com o quê? Com aquele famoso creme de avelã, que todo mundo conhece. Então, aqui eu vou pegar uma boa colherada e vou somente colocar. Vamos pegar isso aqui e levar pro forno. A parte do forneamento pra poder assar brownie é uma das partes que várias pessoas têm mais dificuldade pra poder achar a temperatura correta e o ponto correto pra poder tirar do forno. Então, pra você assar qualquer tipo de brownie, se for forno elétrico, 160 graus. Se for forno a gás, 180 graus. E aí você vai deixar entre 15 e 20 minutos. A massa do brownie, ela é uma massa semi-cozida. Vamos falar dessa forma, se existe essa palavra, né, pessoal? Porque a massa de baixo, ela tem que ficar cozida, não pode estar crua, porém ela tem que ficar molinha, né? E em cima tem aquela casquinha crocante que todo mundo ama. Então, pra isso, eu vou levar esse aqui no forno a gás, 180 graus, e vou deixar de 15 a 20 minutos. Como eu sei que vai estar bom o nosso brownie, eu vou pegar a minha mão, vou colocar a mão em cima dele. Se eu sentir que tem uma casquinha bem rígida em cima, bem firme em cima, porém lá embaixo esteja ainda mais molinho, porém consistente, né? Eu posso tirar ela do meu forno. Se caso tiver criado a casquinha e na hora que eu tocar, eu sentir que a minha massa de brownie ainda está mole, ou seja, líquida, pode deixar mais um pouco no forno, tá bom, pessoal? Então, não tem erro, combinado? Então, bora levar isso aqui pro nosso forno. Olha só isso aqui, pessoal. Então, nesse momento, a partir desse momento, nós vamos deixar o nosso brownie aqui 30 minutos, esfriando por completo, tá? Não mexa nesse brownie. Colocou aqui, espera 30 minutos. Por quê? Esses 30 minutos vai criar, vai compor a nossa casquinha aqui em cima, aquela casquinha crocante, sabe? Que todo mundo ama, e por dentro ele vai enrijecer um pouco mais a nossa massinha aqui de dentro. Um erro que muitas pessoas fazem é, logo após tirar do forno, esperar uns 10 minutinhos e já querer cortar um pedaço pra poder comer. Não faça isso, tá, pessoal? Isso vai dar errado. Vai dar ruim, tá? Então, espere 30 minutinhos pra depois nós irmos pro nosso próximo etapa, ou então mandar pra dentro. Fica ao seu critério. Combinado? Então, bora aguardar 30 minutinhos. Bom, pra fazer essa nossa cobertura trufada, pessoal, de chocolate, nós vamos adicionar uma colher, tá, de chocolate. Aqui eu tô usando chocolate 50%, tá bom? E vou adicionar aqui, ó, um terço de copo de água somente pra diluir esse chocolate, pra não dar aqueles gruminhos, tá? Nós vamos acrescentar uma colher de margarina. Aqui você pode usar chocolate meio amargo, que tem um tablet. Um tablet tem de 90 gramas a 100 gramas, né, pessoal? Vou adicionar também o creme de leite e o nosso amigão leite condensado. Agregado todos os nossos ingredientes, vou ligar meu fogo em fogo médio e vou mexer isso aqui até isso aqui começar a ferver, tá? O ponto da nossa cobertura, pra poder tá aquele ponto de bico, pessoal, é quando nós pegarmos o nosso chocolate e ele fazer montinhos e não desfazer. Tá vendo que ainda ele tá desfazendo, tá vendo? Então, não tá no ponto correto ainda. Vamos continuar mexendo isso aqui até chegar no ponto. E olha aqui, meus amigos, o ponto que nós precisamos é esse, ó. Vou pegar uma boa quantidade de calda, ó, e eu faço montinhos, ó, e ele não desfaz, tá vendo, ó? Ele fica amontoado, ó, ele não desfaz o montinho, ó. Então, é nessa hora que nós vamos desligar o nosso fogo e vamos levar essa nossa calda imediatamente para uma travessa de vidro que você tem aí, ou um prato. E vamos colocar um plástico por cima para não poder criar película, tá? Agora é só esperar ele esfriar até ele tomar consistência para nós podermos usar ele a ponto de bico, combinado? Amigos, com o nosso brownie já completamente frio, você pode até observar aqui, ó, que a nossa casquinha, ó, já foi criada, ó. Agora é só pegar aquela cobertura cremosa que nós acabamos de fazer e já tá geladinha, tá, pessoal? Tá, pessoal, tá, um ponto de bico e fazer esse movimento para poder cobrir todo o nosso brownie. Agora é só jogar flocos de chocolate, chocolate granulado, fica a sua escolha aí. Se você quiser, também pode fazer um acabamento com morangos, fica bem bonito. E se ligue aí, meus amigos e minhas amigas, como que ficou esse nosso brownie recheado. Moçada, esse brownie eu tenho certeza que se você fizer, vai fazer o maior sucesso, principalmente se você for do Faça e Venda. E se for do Faça e Coma, tenho certeza que vai arrasar com seus amigos e familiares. Curtiram a receita? Se curtiram, não esquece, hein, seta o dedo nesse like que você me ajuda demais, mas me ajuda muito. E se for novo aqui no canal, se inscreva ativando as notificações para não perder nenhum vídeo. E se você fizer essa receitola, me marque em arroba o Will Procópio. Até o próximo vídeo. Fui!